Item 27, processo 48.500, 1.225, 2.834, pedido interposto pela Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins, no sentido de suspender a exigibilidade da multa mantida pela diretoria por meio do despacho 1.233 de 2010. Diretor Lato, doutor Divaldo Santana. É semelhante ao caso anterior do mesmo grupo, portanto posso passar direto para o dispositivo. Diante do exposto do que cônjuge do processo aí do Estado, voto por conhecer no mérito de aprovimento ao pedido da Celtins, no sentido de suspender de forma cautelar a exigibilidade da multa aplicada pelo AI-47, extra da SFE, e mantida pelo despacho 1.233 de 2010. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator, porque o diretor decidiu por conhecer e no mérito de aprovimento ao pedido da Celtins, no sentido de suspender de forma cautelar a exigibilidade da multa aplicada pelo AI-047-2009-SFE e mantida pelo despacho 1.233 de 2010. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.